O Chico O Chico O Chico Aproveita o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai É Chico é pra morrer Olha tudo bom Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar no teu amor Vou desfrutar Me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar Minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que lá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Obrigado.